Arthur escreveu sucessivamente a palavra Rondônia, obtendo a seguinte sequência de letras. Rondônia, 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 Rondônia. Depois de escrever 2.018 letras, seguindo esse padrão, a próxima letra que Arthur deverá escrever é... Bom, galera, questão tranquila de sequência. Observe, você tem a palavra Rondônia e ela tem 8 letras. Arthur escreveu as letras na sequência 2.018 vezes. Então, você vai fazer a divisão de 2.018 por 8, que é a quantidade de letras de Rondônia. Aí, aquela coisinha matemática bem fácil. 2 vezes 8, 16. Aí, você vai lá e faz a operação. 20 menos 16, 4. Aí, você desce 1. 41. Aí, você vem para o lado de cá. 5 vezes 8, 40. Passa subtraindo. 41 menos 40, 1. Aí, você desce o 8. Vai ficar 18. Aí, você vai lá. 2 vezes 18, 16. Passa subtraindo. Menos 16. E aí, você vai ter o resto. Toda vez que tiver questões assim, pessoal, com a palavra repetindo, você tem que pegar o resto e o resto vai lhe dizer a posição. Observe que o resto 2 significa a segunda letra. Está parado aqui, no O. Só que a questão perguntou qual é a próxima letra que Arthur deverá escrever. Nós estamos parado no O. Então, qual é a próxima letra? Observe. A primeira, a segunda, que é aqui o resto. Então, a próxima letra, galera, é a letra N. Resposta alternativa à letra B. Questão tranquila, muito comum na banca FGV. E é só fazer a divisão, olhar o resto e analisar a pergunta. Se ele quer a posição atual ou se ele quer a próxima posição. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.